Eu sei que o jornalismo preza por regras e postura, eu prezo por pregras. Sabe por quê? Porque eu tenho pregras e também regras específicas. Eu era do meu programa Minhas Regras. Meu Deus! Com linguinhas de lagarto. Boa, Fátima! Essa é minha garota! Qual é a sensação de segurar a taça de campeão da Copa do Mundo? Lá, lá, lá. E agora com aquele delay que a gente sempre vê em telejornais. Fátima Bernardes, atenção, Fátima! Oi, oi, Tatá tá me ouvindo? Agora sim, agora sim, Fátima Bernardes, qual é o seu hobby, Fátima? Oi, Tatá, tá bom, também tô te ouvindo. Tá, eu tinha feito uma pergunta. Adoro dançar. Agora sim, agora sim, estamos com o link. É, Fátima Bernardes, você gosta de dançar aqui? Oi, é, Tatá tá me ouvindo ainda? Agora sim, agora sim, estamos com Fátima Bernardes. Fátima, que estilo de música você gosta de dançar? Ah, Tatá, oi, Tatá, é pra dançar ou pra cantar? Oi, Tatá, música. Perdemos o link. Eu gosto da música. Agora sim, agora sim, Fátima. Faz sim, é. Não, eu gosto de dançar samba. Não estamos mais com Fátima Bernardes, fica agora com o break. Muito obrigada. Como é a sensação de ainda ter a metade da novela pra gravar em três palavras? É uma grande merda. Ah, fudeu, não vai dar. Tá ótimo, fudeu, não vai dar. Foram 12 palavras, tá maravilhoso. E o que você tem a dizer sobre ciúmes em uma palavra? Ciúmes é das coisas mais chatas. Sete vezes sete vão quatro. Cadê o sete? Tava aqui, tá ótimo. Não é cinco? Era uma, mas que dependendo do ano vira cinco, não? Ah, é uma palavra. A gente já mudou a regra. Jesus, a grovia, a mesma coisa. Tudo em cinco palavras, não é tudo em cinco. Era. Era assim. Eu não ouvi, eu vi. Tá maravilhoso. Explica o final de Loist em três palavras. Tá. Eu também não sei explicar. Agora, descreva as panteras sem palavras. Essa é uma piada boa. Sabe por quê? E não teve, não beijou ninguém, não passou pra ninguém, tá ótimo. Gerando polêmica onde não tem. Você prefere, por acaso, comer doce ou salgado? Doce é que a doça. O salgado, coitado, a margem, criminalizado por não ser doce. Respeita pelo direito. Alô, alô. Respeita. Alô. Ok? Sim. Oi. O que a gente tá falando e continuando, então, agora, no telefone. Alô, Rodrigo? Oi. Se pudesse ser um animal, qual você seria? Leão. Devido a ajuda? Alô. Alô. Defina a felicidade em cinco palavras. Ah, felicidade eu estar aqui com você agora. Ah, obrigada. Que linda, obrigada. E uma comida gostosa em três palavras? Precisa ser três? Pode ser mil. Ah, tá bom. Arroz, feijão e ovo. Com quiabo. Com quiabo. Ih, não tem gente que não gosta. E agora, quando a gente tá conversando alguma coisa, chega alguém e atrapalha a conversa. Quanto é que você ganha, mais ou menos? Ah, eu ganho... Chegou, 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 chegou. Ainda bem. Ainda bem. Mas é mais que Luciano? Ah, olha, eu vou te contar uma coisa. Chegou, chegou, chegou. Não quer saber. O valor de merchan é mais alto do que o salário, por exemplo? Olha, eu vou te contar outra. Chegou, Ana! Chegou! E tem alguém que você não suporte na Globo? Chegou! Chegou, Ana! Chegou, pelo amor de Deus. Chegou. Com cara de cu. Você faz algum tipo de dieta com a O? Depois que minha filha nasceu, eu dei minha emagrecida assim, natural. Você tá abrindo muito aqui, né? Me parei. Mandei o cu. Mandei o cu. Mandei o cu. E agora, lacrando, maravilhosa, dando respostas incríveis. Débora, vem cá, você teve muita facilidade sempre pra fazer com que as pessoas se apaixonassem por você? Sempre, meu amor. Muito fácil. É, meu amor? Eu só queria falar você. Ai, gostosa! E nunca teve um problema, alguém chegou e falou assim, não quero nada. Muitas pessoas, mas eu caguei pra elas também. E a gente mandou sacrificar a banda de otário. Agora, escovando os dentes. Qual é o esporte que você pratica? Ai, acho chacana, acho escovando os dentes. Eu tô só escovando. Eu achei que... Ai, eu tô escovando só, gente. Adorei isso. Fala com aquele biquinho do Mick Jagger. Que tomei um pouco... Hum, que boca boa. Gostei, Lolo. Ih, que delícia, gente. Maravilhoso. Você quer me dizer algo sobre Keith? Eu posso dizer algo sobre Keith, se você quiser. Eu realmente gostaria, sabe? Eu não falo inglês, mas... Ah, é melhor ver. Oh, sim. É... Textão do microfone. Alô? Alô? Som? Som? E fala sobre alguma viagem inesquecível sua. Alô? Som? Som? Se for chupar. Se for chupar, me chama. Parece aquela pergunta do condimento, né? Queres que eu te chupa? Eu gostaria. Aí pergunta, se não fosse um convite. Eu estava feliz. Era condimento, desculpa. Com sotaque mineiro exagerado. Puta merda. Você era uma jovem. Que tipo de música você gosta, assim, de curtir na jovem? Que sotaque merda que eu tenho. Que tipo de sotaque, assim, você gosta mais de curtir, assim, na sua cidade? De música daqui regional? É que meu sotaque é quase AVC. Muita gente confunde, né? Gente... É ruim, né? Por que quando os outros fazem mineiro, faz umas coisas meio assim estranhas, gente? Não é assim? Mas como é que é a verdade assim, por exemplo? Já estou falando, mãe. Eu estou falando também? Está bom isso, não? Não é, gente? Se o meu sotaque está bom, não? De fazer a novela? Mas tem uma coisa que está falando o sotaque de onde? De Belo Horizonte? Fala meio assim. É de Belo Horizonte. É assim. É o sotaque maravilhoso de Belo Horizonte? Que eu fui lá, um bocadinho, voltei para aqui com um queixo. Tem isso. É uma diferença. Se você vai para a roça, o povo lá dá roça. Você fala um negócio assim, o povo dá roça. Mas vai dar roça no interior mesmo? Peguei um homem ontem lá, que estava roçando. Roubando uns mil e meio, um miaral lá. Aí os porcos saíram tudo correndo. Os porcos foram lá, fizeram uma bagunça medonha. Uma lama medonha. Ó, você não vai lá não, viu? Ora. Ora. Ora, eu não vou lá não pegar esses porcos. Deus me livre. Chega lá, está um esporte maravilhoso. Que é um pouquinho o sotaque da Giovanna Lancelotti. Ah, a Giovanna tem. Mas ela tem uma coisa meio de interior de São Paulo. Então não tem nada a ver, né? Aquela que não tem nada a geografia. Está ótimo. Defina em cinco palavras o que é uma luta. Então, é difícil, né? Porque a gente, atleta, pega muito suco na cabeça. É difícil, assim, a gente saber contar cinco palavras. Tá. Com 17 palavras. Aham. O que passa na sua cabeça antes de entrar no octógono? Eu tenho que vencer a luta. Vamos ganhar, vamos vencer. A gente fez muito por aqui. A gente tem que precisar ganhar, vencer. Basicamente isso. Tá, foram 1.500. Vitória, vitória, vitórias. Vitória, vitória, vitória. Vezes sete, vezes cinco. Está ótimo. Acertou muito bem. Foi melhor que Cid Moreira. Muito obrigada. E agora com protetor na boca. Qual a coisa mais divertida que você vai fazer em Las Vegas? Moreira, eu acho que é sexo, não. Em Las Vegas, você já vai falar, faz bastante sexo, simpatia, com a mesma coisa de uma luta. Mas não é proibido fazer sexo em uma luta, não. Então, garoto assim, com a minha esposa, tá lá, então, opa, intervalo. Epa, é o golpe da maçã aqui. Entendi que a minha dicção é ruim. Entendi, obrigado. Se quiser jogar na plateia, não pode... Não, não. Ah, gente, um brinde. É? Pega, boba. Como se estivesse falando com o seu cachorrinho. Cadê, meu amor? Cadê, meu amor, cadê, cadê, cadê a coisa mais linda? E agora bastante sensual. Você malha, você pratica esporte. Eita, gostei. Malha, pratica um esporte bacana. A gente faz. É. A gente corre pra lá e pra casa. É, fazendo o quê, hein, gatona, caralha? Bota no peito, joga pra cima. Eita! Que vai de direita, vai de esquerda, é embaixo, é em cima. Ai, que delícia! Que saudade de ter algum tipo de libido, porra! Eu não tenho mais nenhuma. Tipo, você tem quantos pets, por exemplo? Eu tenho nove pets. Aham, tudo cachorro? É tudo cachorro e eu tenho um jabuti. Mas eu não tenho muita sintonia com jabuti, ele só fica lá. Porque jabuti, na verdade, não morre, ele some, né? Exato. E agora com dentinhos? Você segue algum tipo de dieta, alguma alimentação regrada? Eu tento seguir, mas é um pouco difícil pra mim. Mas você é uma pessoa que come de tudo? Cara, você tem que ver a Eliana fazendo essa cara. Juro por Deus que eu nunca mais esqueci e até hoje acordo lembrando. É maravilhoso, porque eu tinha o sonho de fazer isso daqui. Mas qual é a pergunta, Tata? Eu já não lembro mais há muito tempo, devido à pregesterona. Sensual no limite Disney Channel. É óbvio que a gente não quer ser preso. Você tem algum lado preferido? Você gosta de ser fotografada? Eu gosto de ser fotografada por esse lado aqui, Tata. É mesmo? Você fica super à vontade fazendo foto, gata gostosa? Ai, meu Deus, eu sou presa agora. Merda! Eu adoro, tira fotos e eu não fico nem um pouco acanhada. Rindo de forma dramática. Celto, como você gosta de comemorar seu aniversário? É difícil comemorar meu aniversário. Porque é 30 de dezembro, uma data péssima. Quando você comemora, você faz uma festa só pra Réveillon e Ano Novo. A verdade, isso é a mesma coisa, Réveillon e Ano Novo. Num papo de cinema, aquele papo de artista de cabeças, de São Paulo, que cagam pra gente que faz TV. Celton, eu que trabalho muito com traveling, com grua, né? Eu gosto bastante de trabalhar com Fernando de Botecaiúva, Camilinha Pitanga, Marcelinho Faria e Naldozinho Beni. Você gosta de trabalhar com o que? O que você vê num ator que te inspira? Como é que é esse teu job? Vem drone, vai Fátima Toledo. Vem amorzinho, vem a coisa do trabalho que vai fluindo. Você gosta do trabalhinho, do trabalho do Fernandes Bloblich? Prefiro cocoliches. Você já trabalhou com... Não. Não, né? A Bárbara Pélvis pra mim também é muito boa. A Pélvis? Ela tem um trabalho de esfregar o esfínter na terra pra sentir... Ah! Que é muito bacana e eu gosto muito do meu trabalho como atriz. É o trabalho que eu mais faço como atriz. E agora com o subtexto, criticando na minha pergunta, e eu posso fazer o mesmo com a sua resposta, mas ser delicada, óbvio, porque eu te amo muito. E aí, Fátima, como é que tá seu coraçãozinho? Ah, meio íntima, né? É, meio fofa, tipo fofa, tipo fofa, tá bem, tá bem. Mentindo pra evitar fofoca. Vocês pretendem morar juntos? É, é, meu Deus do céu, vai mudar de assunto, mas tudo bem, vamos tentar. A gente não tem essa possibilidade, né? Moramos em cidades diferentes, trabalhamos em cidades diferentes. Fingindo que o Henrique pode comprar uma cidade e mudar lá de lugar. Tá bom, percebi. E agora com tradução simultânea. Como é que você reage quando alguém interrompe você no meio de um assunto? Ah, eu procuro dar um tempo pra... Graças a Deus que ganhei outra língua, eu não conseguiria falar. Mas eu tentaria dizer um momentinho só e passar a palavra pra ela, então. Pior é quando eu interrompo a pessoa, né? Melhor é a pessoa me interromper mesmo. Que língua estamos falando? Que língua estamos falando, meu caralho. Agora morrendo de forma dramática em cena. Você costuma dormir muito tarde. Eu durmo. Senhora, senhora, Thaís. E o que você faz quando você tá em casa e... Precisa relaxar. Quando eu tô em casa, eu preciso relaxar. Gente, essa morte súbdita tá maravilhosa. É do nada. E o que você faz quando alguma pessoa... Te irrita. Eu mando ir a... Só fala só o merda de morrer. Só fala só o merda de morrer. Maravilhosa. Agora aqueles atores da faculdade de teatro, que se aprofundam com nada, com qualquer coisa, fazem um grande discurso que a gente não quer saber. Qual a sua comida preferida? Tem que seguir o teu... O... Sabe? O... 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 O bagulho? Gut. Gut. Se eu não falei pra... O que é gut? O seu instinto. Instinto é gut? Gut é intestino. Siga o seu intestino. Uma frase lindíssima. Siga o seu intestino. Siga o seu intestino. Pronto. Uma das frases mais lindas que eu já ouvi em toda a minha vida. Fazendo a sua pior careta. Você está agora nas redes sociais. Divulgue o seu Insta e faça teu nome. Tchau. Meu Insta é Rodrigo Santoro, com a marquinha azul. É... Eu não estou enxergando. Estou vendo uma cama desse lado, eu estou desse lado. O que você não gosta de comer de jeito nenhum? Giló. Ai, Giló é uma delícia. É, Giló não gosta. Baba de esquiabo? Adoro. Ai, que delícia. Que maravilhosa. E agora lambendo uma colher de pau. Ah, assim? Não é? Por que não? É, Esther, Ana Maria. Por que não? Menina, eu tenho tanta preguiça que eu lambo o começo, mas não chega até o final da colher. Eu estou só a ferro. Lambendo uma colher de pau. Como você cuida de sua higiene bucal? Ah... Desse jeito aí. Ah, maravilhoso. Você tinha algum tipo de amigo imaginário? Hoje não vai rolar em casa que o braço vai cansar. Você tinha algum tipo de amigo imaginário, por exemplo? Eu tinha vários amigos imaginários. Namorei o Chico Buarque. O Chico Buarque? É. Mas a gente nunca sabe quando é que você namorou o Chico Buarque. Eu não sabia. Gente. E agora, não deixando a pessoa ir embora. Débora, você gosta de viajar muito, tem algum tipo de medo? Eu... Eu gosto de viajar, mas não tenho medo. Mas você não tem medo de nada, de nenhum tipo de fobia? Menina, posso falar? Eu acabei de parir uma parte do corpo da minha filha. Oh, meu Jesus. Menina, nasceu um braço. Daqui a pouco vai o resto e a gente junta. Eu puxei de verdade super, né? E agora super abismado. O cara já passou algum tipo de perrengue do exterior? Não, eu tenho um meme bom pra isso. E agora sensualizando? Eu tô tentando descobrir uma forma de ficar bastante confortável. Quer sentar aqui? Não. Não, eu tô ótimo onde eu tô. Desculpa. Ai, delícia! Sensualizando loucamente. Você fica nervoso, por exemplo, quando você vai fazer um solo de guitarra gostosa tocando os órgãos? Por isso... Por que você acha que guitarrista faz tanto amor? Ai, que delícia! No que ele tá pensando? Ah, isso. Porque esses que pensam muito são os que não fazem, sobretudo. Por isso que eu tô deixando tocar guitarra. Se o máximo me acompanha, já tô bem. Com emoções descontroladas pelos hormônios da gravidez. O que você gosta de fazer? Ai, nossa, desculpa, peguei num ponto errado. Desculpa, gente, eu tô errada, mas não tô não. Caramba, que saco! Tudo bom, Isis? Como é que você... Muito legal, cara. Porque... Ai, eu tô com fome. Você tinha essa coisa da fome? Isis? 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 E agora como best friends? Você costuma bloquear as pessoas no WhatsApp? O que você faz? Você briga com as pessoas? Eu não. Nem eu! Caramba! Eu acredito, gente, é evidente, caramba! Gente, é muito gêmeo parecido disso, até fisicamente. Eu tava com esse cabelo, na verdade. Gente, eu tava com esse rosto. E esse corte mara! É uma coisa meio waves, beach waves. Beach quem? Waves. Amei, amei, maravilhoso. E agora sensualizando. Vem cá, qual a melhor viagem que você já fez, hein? Pra lutar. Qual viagem que você mais gostou, gatinha? Hum, deixa eu ver. Sensualizando. Eu quero você bem sensual, mãe, que eu tô jogada, não faz com o cabelo. Acho que Las Vegas. Las Vegas, é? O que é que tem especial lá, hein? Leite, 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 leite. E agora como dois namoradinhas? Ai, Odinho, você tem pets? Tem um pet, sim. Tem, meu amor? Tem. Tem um cachorrinho. Com roça. Com roça. Uma budoginha inglês. Ai, que grossinha, que coisa mais linda. E agora se esquivando. Como é que é responder as mesmas perguntas que os repórteres fazem? Praticamente assim, como é que eu tô agora, né? Esquivando, pendulando. E agora lacrando. Como é que você reage aos paparazzi, hein? Ah, porque agora você quer dizer pra mim que não tem paparazzi atrás de você até dessa sua barriguinha. Gente, tem que ter atrás de mim, sim. Qualquer coisa atrás agora eu tô amando, meu amor. Porque é a única posição que eu consigo fazer. E agora com tradução simultânea. Você gosta de viajar? Eu gosto de viajar. Ele gosta muito de viajar. Ainda tem muitos lugares que eu queria conhecer. Ainda tem muitos lugares que eu queria conhecer. Mas, por enquanto, não vou poder viajar porque tem trabalho pra fazer. E Laurinha também, grávida. Você é grávida, você é trabalhada. Sim, muito obrigada. E agora gerando polêmica onde não existe. Se você fosse um animal, por exemplo, que animal você seria? Eu acho que... Um tubarão. Nossa, e aí foda-se os outros animais. Os coelhos, né? A cadeia alimentar todos. Ratos que são usados em laboratório. Pra fazerem produtos estéticos. Que a sua mulher, muitas vezes, anuncia nas redes sociais do Instagram. Mas que você não anuncia. Eu não anuncio? Não, por sua vez, tá cagando pros ratos, quer dizer? Ui, eu sou obrigada. Eu já tenho... Eu já me pareço um rato. Eu não preciso anunciar as coisas que eu já me pareço, Shai. E agora em Lá menor. Larissa, você já namorou quantas pessoas. Tata, eu só não namorei o Rafa Vitti. Graças a Deus, o que você fez. Senão, eu destruía tua juventude e tua vida. E agora sensual. Ai, babá. Que delícia, Fátima. Depois disso, não vou conseguir ser sensual nunca mais na vida. Você tem essa técnica, essa técnica é muito boa. Mas babá, não vou babá, não. É bom. Eu acho que é mais um olhar, mais do que babá. Ah, então é isso que eu tô errando. E agora como best friends. Ai, gente, você gosta de dirigir? Ai, eu adoro. Ai, eu amo. Mentira, gente, eu amo dirigir. Sabe quando eu dirijo, eu me sinto assim, muito livre. Ai, eu sou muito livre também. Mentira. Mentira, eu não tô acreditando, meu apelido é Tata Livre. Mentira. Juro. Ai, eu adoro, porque eu vou dirigindo, eu vou cantando a minha música, eu gosto de cantar. Eu também sei cantar. Mentira. Gente, eu tô acreditando, uma das coisas que eu mais sei é cantar. Você canta dirigindo. Peraí, você canta canções? Canções. Eu também. Mentira, você chora cantando. O quê, gente? Eu sou meu, meu nome é Tata Livre Choro. Mentira. Ai, gente, eu não acredito. Nossa, mas você tem muitos nomes. Gente, peraí, eu também tenho muitos nomes. Mentira. Sabe qual é o meu nome mesmo? Thais Bianca. Sabe qual é o meu? Hã? Tata Livre Dirigir Bianca cantando. Ah, gente, eu vou dar parecida. A gente é maravilhosa de parecida. Agora com palminhas irônicas. Ah. E qual é o seu programa preferido de fim de semana, Thais? Eu tenho duas crianças que já me levantam assim, às oito da manhã. Mamãe, qual é a programação de hoje? E eu tenho uma filha que vai nascer. E o Rafa, que é da idade da minha filha que vai nascer. Criticando a minha pergunta, eu critico a sua resposta. Você já pensou, por exemplo, em fazer uma tatuagem? Você vai por esse caminho na entrevista? Já se apaixonou por alguém? Por você? Não agora, porque isso tem um problema com o Marico, o João Vítio. João Vítio é o pai, não me põe nessa roubada, pelo amor de Deus. Então agora, lacrando. O que você faz, por exemplo, quando você é homenageado? Tá. Eu tentei mais minimalista. Sensualizando. Uh, essa é a minha especialidade. Olha. Você pratica muitos esportes. Ai, que delícia. Caramba. Gostei. Que delícia, que delícia. Obrigada, senhor. Você pratica muitos esportes. Como é que esse esquemão, hein, gatinha jogada louca? É o da linguinha? Essa aqui é o da linguinha? Essa sensualidade, ela tem um certo pragmatismo. Isso aqui? Ai, leão é louca da vida. Ai, ai. É um olhinho que vem e que destrói um casamento meu. Não, esse é teu assim. Esse pequenininho, que lindo. Engraçado, não. Que doideira. Do nada me veio. Um não. Agora com tradução simultânea. Você sempre lê livros antes de dormir? Não. Não. Não? Não, eu normalmente leio antes de deitar. Antes de dormir, não é como ler deitada. Não antes de dormir. Antes de dormir, eu vejo o telejornal, vejo as cachorras e faço as coisas. E faz coisas maravilhosas em sua vida. Ela não gosta de fazer isso em cada unidade. Exato. E agora em inglês. Who are? Who is or who are? Who are? Who are who who? Who are who? Who are who? Who are who? Yes. Who are who? Yes, why not? Who are who and the exes? No. No. Who are your best friends in Radio Global? I have a lot of best friends. It's impossible to talk to you about one. It's impossible. Tá, meu bem. But, do you have someone here, inside the here, that you, when you are sad, you call and say, I said. Yes, I have. Who do you who? E agora com palmas irônicas. Vem cá. É a gente só, tá, gente? Né, Gugu Liberato, Domingos Legal, na hora que começa bailarina. Quando é que você aprendeu a andar de bicicleta? De bicicleta foi com 20 anos. Ah, é? Nossa, você aprendeu mais tudo que você dos pessoas, não foi? Porque eu sou bem ruim pra esportes. Agora sentindo um imenso prazer. Vem cá, você dorme de ar-condicionado? De ar-condicionado, bem geladinho. E você é gostosona mesmo. E agora lacrando, você ainda, por exemplo, se emociona quando recebe um prêmio? Pra lacrar é muito simples, porque eu nunca acho que eu não tô lacrando, então é só ser natural. Maravilhoso, puta que pariu! Agora, meu Lula me ensina, por exemplo, me fala sobre acorde. Eu tô tentando aprender violão. Por exemplo, uma coisa aqui. Um acordezinho, um ré. Você falou que uns acordes são sensuais. É porque existe um ré que é sexy. Ah, eu sei. É só você ir de ré. Tentei e realmente não consegui. Porque aí dá dó, né? E começa o mimimi. Pior é quando a pessoa fica em cima de si sem dó, né? Mas aí eu mando pra lá. É. E agora com uma super prisão de ventre. Ah, tá, tá, sério? É porque eu tô e eu queria aproveitar o programa, entendeu? Ah, tá. Você teria que te fazer com uma pessoa farinha, por exemplo. Veterinária. Você tem que ter coragem de ferir a agulha num bicho, graças a Deus. Cara, até assim tu fica gatona. Prisão de ventre, tu tá esforando uma veia, você tá tipo gata, maravilhosa. Agora como médio de transporte, porque eu sou médio e eu consigo ler as pessoas. Qual o livro que você gosta mais, por exemplo? O de ler? Agora eu tô lendo um que chama Aprender como a lidar com o Ligar e Foda-se. Maravilhoso. Bem maravilhoso. E a mulher da cabine 10. Tem uma coisa assim muito legal que você... Meu Deus, que nervoso você falando assim. E aí ela viaja uma coisa meio assim, dentro de um trem, aí várias coisas acontecem, é quase que alguém matou alguém, aí ela tenta descobrir. É muito sexy e perigoso ao mesmo tempo. É uma coisa meio... Meu Deus. E agora levando um soco em câmera lenta. Qual é a luta preferida da sua carreira até agora? E agora com tradução simultânea. Quais são os seus horários? Então, geralmente eu acordo às 14h, assim. Vou dormir mais ou menos meia-noite, tipo aí. Eu treino pela manhã. Treino pela tarde. Treino pela noite. Isso você repete a semana inteira. Por toda a semana. Isso já me manda para a próxima coisa que eu ia te pedir, que é com emoção. Um de novela chorando. Quer mais tempo, não? Você... Você costuma cozinhar? Às vezes, é... Às vezes, eu me pego querendo comer uma coisa mais simples, sabe? Eu tô falando até de... Eu sei. Sabe? Eu sei. Você tá falando. A gente não pode falar marca, chai. Tentei uma lágrima que, infelizmente, não rolou. Eu também não consegui dessa vez. Mas foi bom. Eu tentei. Não, marejou. Se deu o close aqui, pegou. Pegou. Pegou, sim. A gente põe na pós também. Pegou, legal. As atrizes todas arpanhando a pós. E agora, em Lá Menor. Isso é um Lá Menor? Não, pegou nem mais. Que isso, chai. Pra só, é seu. Parece, né? E agora, com aqueles clímax de novela, você dá a busca no seu próprio nome, por exemplo, nas redes sociais? Nas redes sociais, não. É. E buscar seu filho na escola, você também não busca, né? E os seus filhos chorando em casa, querendo sua atenção, e você não faz nada. Eu perdi a fome. Quem é você pra vir falar de filho aqui agora? Eu tô grávida de Luiz Carlos. Eu também. Quê? De Luiz Carlos. Então, por onde você engravidou? Me fale agora. Me fale agora, porque eu gravidei de um cara que é mais novo do que o próprio filho. Congela pra câmera. Ih, você congelou maneiro. E agora, qualquer outra mais feia que você consegue fazer. Você considera-se vaidosa? Um pouco. O que vocês acham? E agora, como estive o Chantos, mas agora, como estive o Chantos, você, por acaso, já leu algum livro da Sofia Barão? Oi, eu nunca li, mas eu conheço a Sofia Barão. Mas tem vontade de ler os livros dela, por exemplo, mostrar bons livros? Um bom livro. Eu gosto de bons livros, Tata. E você fala... Why? You travel all the time to the Disney, ok? Ok. Hi, how are you? Hi, how are you? If you travel all the time to another country, you all listen the language of there, and you, I'm similead. I'm school. I'm a escola. Você é a escola? No, no, no. Ah, never time. Nunca teve um relógio, maravilhoso.